A água, por sua vez, é utilizada a uma temperatura 27 graus. O objetivo também é termos uma massa a oscilar esses valores. A farinha de trigo não é toda adicionada, ou seja, como estamos a tentar rentabilizar a bacia ao máximo, vamos adicionando a farinha de trigo à medida que estamos a juntar a água. A massa de pão de centeio, após 5 minutos em velocidade lenta e 20 minutos em velocidade rápida, vai parar e necessita de cerca de uma hora de tempo de estanca. Este tempo de estanca é para deixar a massa trabalhar, de forma a ganhar alguma folga e poder ser trabalhada. Após esse tempo de estanca, colocamos a tina no elevador de tinas. É colocado de forma a tombar a massa para a pesadora automática. Essa pesadora para o pão terá uma enreladora cónica que irá formar os empelos. Os empelos, após serem enrelados na enreladora cónica, passam para os enfornadores. Os enfornadores passam para a zona de tratamento térmico, onde se encontram os fornos, a uma temperatura de 230 graus. Os empelos manter-se-ão no forno durante 45 minutos. Logo após serão desenfornados e mantidos ainda na sala de tratamento térmico durante cerca de 4 horas. Continuando o processo de produção, tanto na broa de milho como no pão de centeio, as linhas a partir da zona de tratamento térmico, que é onde nos encontramos, são comuns. Ou seja, o produto é desenfornado, ou seja, sai do forno para carros de arrefecimento. Cada carro de arrefecimento é atribuído um número, que corresponde ao número de amassadura, quer ao número de forno ou de fornada. É este número que depois vai ditar o lote e vai garantir o rastreio desse mesmo produto. Tanto a broa como o pão de centeio ou qualquer produto que nós aqui temos, após ser desenfornado, aguarda ainda durante 4 horas nesta secção. Após essas 4 horas, passa para uma sala de arrefecimento. O objetivo é garantir a ausência de choques térmicos que podem provocar algum encaixamento do miolo. Encontramos-nos agora na sala de embalamento do produto. Os nossos produtos, após arrefecerem no mínimo 6 horas, passam para esta sala que tem linhas dedicadas a cada tipo de produto. Para produtos, como é o caso da broa, que são cortados em quartos e embalados por fio no retrátil, temos uma linha para o fio. Temos duas linhas dedicadas a pão embalado em metades e às fatias. Estas duas linhas têm uma linha suplente, no caso de alguma linha a variar. Estas duas linhas têm uma linha suplente, no caso de alguma linha a variar. Todas as linhas que eu referi, que são 3, estão ligadas a um tapete que recebe as caixas já com o produto embalado e desta forma formarem as paletes de produto acabado. Estas paletes de produto acabado são codificadas no final e passam para o armazém de expedição. Estamos agora aqui numa sala de controle de qualidade. Esta sala, o objetivo é fazer o controle do produto final durante o seu tempo de vida. Como é que funciona? Na embalagem, eles retiram uma amostra de queda. A nível de controle metrológico, existem registros que fazem, nesses registros ficam expostos 5 controlos metrológicos, que fazem pesagens, ou seja, ao longo do embalamento, retiram 5 unidades e registam o seu peso. Relativamente às amostras, retiram uma unidade de cada lote. Essas amostras são colocadas diariamente no final do embalamento, no final do trabalho, são colocadas nestes depósitos. Isto aguarda ser organizado e ordenado nas nossas cartoleiras, onde vai ser feito um acompanhamento de cada unidade. Ou seja, vamos analisar a secagem do produto, abrimos, verificamos a nível organolético a textura também, fazemos aqui vários parâmetros, mas o principal acaba por ser uma inspeção visual do produto. Relativamente à inspeção visual, um dos pontos principais é verificarmos se surgem bolos. Essa é uma situação, para nós, importante, para que desta forma também se consiga responder com alguma fiabilidade a reclamações que surjam. Por exemplo, um cliente que diz que tinha adquirido o produto e antes do tempo de validade surgiram bolos, nós temos que ver se nas nossas amostras isso também se passa. Desta forma, podemos sempre dizer com alguma segurança se o problema foi dentro de portas ou fora de portas. O que se faz ainda nesta sala? Fazemos todo o controle a nível de registros, que são chamados mesmo registros de controle de produção. Nestes registros é feito um acompanhamento de temperaturas, tempos, lotes e datas de validade de todos os ingredientes que acompanham cada amassadura. Além disso, temos uma quantidade de parâmetros, como estado de embalagem, aspecto macroscópico, vários tipos de parâmetros que estão no nosso sistema HCCP, que nós temos que controlar a quando da produção e a quando do embalamento. Relativamente ao nosso controle de qualidade, temos um sistema HCCP implementado, que contempla também um plano de colheitas para análise. Ou seja, mensalmente, temos um funcionário desse laboratório que recolhe as várias amostras de todos os nossos produtos. Relativamente às análises que fazemos, nós fazemos mensalmente microbiológicas. Fisicoquímicas são feitas mensalmente também, mas por rotação. Ou seja, em fevereiro fazemos a broa de milho, em março fazemos o ponto de centeio, em abril fazemos ao integral e vai rodando por todos os nossos produtos. Microbiológicas nós achamos que é muito importante. Fazemos mensalmente, mas também temos instruções para que essas análises sejam feitas no final do tempo de vida do produto. Só assim também podemos garantir que essas amostras estão de acordo com o nosso conceito de tempo de vida do produto, que são 12 dias. Encontramos-nos no nosso aula de entrada, aqui da fábrica do pão. Discutimos-nos em nome da Patrimos Indústria. Estamos de portas abertas para qualquer dúvida, para qualquer visita que nos queiram fazer. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto